E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? Aqui que você está falando é o Guto para mais um vídeo para vocês E hoje galera eu estarei falando para vocês sobre um novo anúncio De uma nova atualização no GTA V Online Que será a atualização 1.14 Que o nome dela é DLC Hipster Pack Update Que haverá 7 novos carros, armas, roupas, habilidades novas, ação E também algumas outras coisas atualizadas no GTA V Online E hoje aqui eu estarei falando para vocês sobre essa atualização Eu vou estar lendo toda a matéria dessa atualização Tudo o que vai estar vindo, como é que vai ser, qual vai ser as mudanças, as diferenças E também eu espero bastante dessa atualização né Pelo menos todas que já vem até hoje são atualizações boas Que tem novos carros fodas, roupas massas, essas coisas Roupa até que nem tanto, mas pelo menos os carros é roupa mais me importa, beleza? Então vamos lá que eu vou ler para vocês a matéria Nova DLC Hipster Divulgado Pack Update Revela 7 novos carros, armas, roupas e muito mais nessa nova atualização que estará vindo recentemente De acordo com o informante, a informação sobre o novo pacote DLC Seguiu pela primeira vez através de um artigo russo Que foi traduzido para o inglês para codificar o vazamento Para quem não sabe, essa DLC foi vazada em nenhum vídeo E a partir daí a Rockstar falou que como foi vazada Eles não teriam como escondê-lo né E no caso teria que lançar o mais rápido possível essa DLC Então por um lado isso foi até bom né E falando um pouco sobre essa DLC A transição confirma claramente um punhado de roupas Acessório que traz como jeans e skins Pentadeiras, tatuagens, máscaras de animais e muito mais Além disso você pode escolher entre um monte de carros clássicos Como Glandelli, Blade e Hespold É um dos nomes dos carros se eu to pronunciando certo Embora esses carros tenham uma aparência tímida e casual Além de poder ser modificado com personalizações visuais Como decalques, tintas e muito mais Os jogadores com consequência ambiental Podem comprar carros tipo o Macro Panto Enquanto aqueles que procuram algum carro de luxo para o seu clã Pode escolher o carro 3 Ashley ou 6 Theater Dubista É um dos nomes dos carros Não sei se eu estou falando certo também tá Para sua frota Sobre as armas Uma pistola vintage com um punhal antigo de cavalaria Fazem sua estreia para o GTA V com esse pacote DLC Ripster Que é consideravelmente com um vazamento anteriormente Que mostra um inventário de armas E nesse inventário está essa arma dessa DLC Os fãs de GTA V também podem saborear mais oportunidades de emprego Como um jeito melhor de fazer dinheiro rápido E classificam rapidamente com essa DLC O 3 Ashley 6 Theater Dubista Que é o nome de um carro só que eu já pude perceber É um dos 7 carros que vai estar nessa DLC Ripster para a GTA Online Enquanto uma imagem recém divulgada Partidamente ao Dubita Que é outro carro Confirma que será um veículo esportivo SUV Que eu não sei o que quer dizer Com grandes rodas E sistema de suspensão Como mostrar trunk de GTA V Olha só que legal Rumores que poderá ser algo desse jeito Assim mais ou menos E aqui está mostrando a imagem Do jeito que é Caralho um carro com 6 rodas Coisa estranha Tipo 2 na frente E 4 atrás Meio esquisito Mas estilo um Jeep E mais ou menos um trunk mesmo Que nem falou aqui Na matéria Beleza? Então essa aí galera É a nova atualização Que vai estar vindo E tudo isso É o que vai estar vindo Nessa atualização Eu espero muito dela E é nóis Então é isso Que vai estar vindo Na nova atualização Do GTA Online Eu espero bastante Espero que sejam os carros Bem da hora De você dirigir E tudo mais Sejam carros bons Armas boas Tudo o que eu sempre espero De todas as atualizações Que vem Eu espero também Para essa Então galera Não tem a data ainda Pelo menos Onde eu li A matéria Não tinha a data De quando vai vir Essa atualização Mas ela vai estar vindo Creio eu Normalmente para a sétima geração Para o Xbox 360 Playstation 3 Porque eu acredito Que ela vai vir Por agora Esse mês agora Ou se não Comecinho do mês que vem E também Ela já vai estar vindo Incluído Na nova versão do GTA 5 Para a oitava geração Que é para os PCs O Playstation 4 E o Xbox One Então vai ser bem bacana Isso daí E eu espero bastante Nessa atualização Então galera É isso que eu queria falar Para vocês nesse vídeo Então se vocês curtiram Não esqueçam de avaliar Clicando aqui no gostei Porém me ajuda muito Na avaliação E na divulgação Do vídeo E do canal Se inscreva Se vocês não são inscritos Comente aqui O que vocês acharam Aqui nos campos comentários Para a gente discutir sobre isso E também Adicione esse vídeo Aí no Facebook Para os amigos Para ajudar Porque a box do YouTube Não está me ajudando Ultimamente Porque está muito bugada E eu estou até Meio grilado com isso Porque meus vídeos Não estão ajudando A divulgação Na box Da home do YouTube Isso vocês me entendem Então é isso Conto com vocês Com essa avaliação E é isso Galera Eu vou ficando por aqui Lembrando que tem vídeos Todos os dias Muito obrigado A participação de todos E aí Falou E até mais Tchau e fui Tchau e fui